Oi gente, eu sou a Rebeca do Perfil Caliz e esse aqui é mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo aqui é um estudo de vlog, um vlog da minha rotina de trabalho, de estudos então eu espero que vocês gostam desse vídeo, já curte, comenta, compartilha já peço desculpa pela minha voz, mas é que eu tô com sinusite, então a minha voz tá meio fanha comecei o vídeo fazendo uma receitinha de panqueca, de banana, pro meu café da manhã então eu amasso uma banana e depois eu bato um ovo e coloco duas colheres de farinha de aveia, pode ser farelo também se vocês tiverem bate mais um pouquinho aí depois é só misturar com a banana depois que você bateu bem é só colocar numa frigideira untada e tampar e esperar dourar de um lado, depois vira eu tive bastante dificuldade em virar porque ela tava mole mas no fim deu tudo certo depois eu peguei, cortei banana em pedacinhos e coloquei por cima e eu amo esse café da manhã meu café com a panqueca de banana vou comer agora esse é o momento então que eu tomo meu café geralmente eu sempre olho o celular pra ver algumas mensagens de vocês mas nesse dia eu só tava com o celular gravando depois do café vamos pra organização vou usar o meu bloco que é um bloco de tudo lixo tem na minha papelaria as canetas também o link tá aqui na descrição se você quiser comprar e pra quem comprar no site tem 10% de desconto usando o cupom KALIS então eu tô aí anotando tudo que eu tenho que fazer durante o dia e era uma semana de provas então anotei tudo pra não esquecer então gente hoje começa a minha semana de provas eu anotei aqui no meu tudo lixo hoje eu tenho duas provas uma de manhã e uma noite a prova agora de manhã começa 8h40 e eu já tô aqui preparada agora são 8h10 e eu já vou ligar o computador pra não deixar por última hora fim da primeira prova gente então eu risquei aí do meu bloco de tudo lixo só pra controlar mesmo gente agora eu vou lá pra papelaria embalar alguns pedidos e eu vou mostrar pra vocês eu tô aqui com o meu tablet e também esse suporte aqui pro celular então a minha papelaria ela fica embaixo da minha casa então eu moro no segundo andar e a papelaria em cima cheguei e mostrei um pouco da papelaria aí pra vocês mas vocês já estão acostumados a ver já sabe tem muitos vídeos aqui no canal então é isso agora eu vou embalar alguns pedidos eu peguei o meu tablet pra ver e também tava separando aí mostrei um pouco pra vocês dessa rotina de como é trabalhar na papelaria é bem tranquilo gente como é uma papelaria nova eu não tenho tantos pedidos assim então eu sempre separo dois ou três dias da semana pra focar somente na papelaria então eu embalo pedidos gravo conteúdo e é isso mostrando aí os pedidos ó tava saindo o bloco da Nali que inclusive tem pouquíssimas unidades e o meu bloco também recorde é essa caneta da Unibal saiu a lapiseira da Pintel que é muito boa saiu tesoura e então tô aí mostrando pra vocês eu começo montando a caixinha geralmente eu sempre deixo pronta mas nesse dia já tinha acabado todas as caixinhas então eu tive que montar na hora embalando com muito amor e carinho que eu espero que vocês amam quando recebem as caixinhas da papelaria mostrei mais um pedido dessa vez é a tesoura e a lapiseira da Pintel eu sempre coloco nesse papel de embrulho coloco uma etiqueta e vai dentro da caixa e vamos de mais um pedido e tá saindo essa caneta brush da Pintel de ponta fina e a caneta esferográfica que também é da Pintel um kit de marca-texto da Estabilo Swing & Cool esse caderno todo colorido que é da Tilibra e dois lápis de escrever que é da Faber-Castell um rosa e um verde também tá saindo a vela que é um produto novo da papelaria o bloco Calis que é o bloco Tiduliste o marca-texto da Jucaroffice nessa cor cinza a caneta da Pintel Energel ponta 0.5 que é recorde de venda na papelaria e por último uma borracha da Faber-Castell e esse foi o pedido agora o próximo pedido é esse corretivo no Vim da Tilibra esse kit de marca-texto da CIS e esse kit de canetinha ponta fina da Estabilo fala sério que pedido lindo é esse né e também uma caneta de ponta dupla dual brush da CIS e o marca-texto da Jucaroffice e a caneta esferográfica da Pintel e esses foram os pedidos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta e até o próximo tchau 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 tchau